Agora a gente vai fazer a explicação e mostrar como que funciona a casa sustentável. Bom, a astura verde pode ser usada em diversas construções de metal, de concreto e de madeira. Então, primeiramente aqui vem a laje, aí depois vem uma lena com alma preta de alta tração. Aí tem a argila escondida, que é mais leve. Aí tem aqui uma manta permeável, aí depois tem aqui um substrato e por último as plantas. Bom, o auxílio dela é bom para que a casa não esquente sistematicamente e não haja um acúmulo de ilhas de calor. O que é bom também criar a do verde? Que ele, diferente dos outros ilhados comuns, ele não propaga calor por dentro da casa. Como telhas, como ternites, como lajes. O ilhado verde também absorve 90% mais calor que os convencionais. Fazendo o que? Fazendo que não haja um superaquecimento e não haja muito calor no interior da construção. Além de mais conforto, ele praticamente extingue a necessidade do uso do ar-condicionado. Um fator muito importante nela, que tem que ser lembrado aqui, é que as plantas produzem oxigênio e fazem com que todo ao redor fique com um ar mais puro e fique com um ambiente muito agradável. O estampo também absorve os resíduos em torno e também ele serve como um isolamento acústico. Bom, o importante também de lembrar é que isso aqui promove o recrime ambiental, principalmente quando são usadas as plantas nativas. Bom, e pode servir ainda para diversos tipos de pastos locais. E esse terraço, ele é muito agradável para diversos tipos de uso. Então, é isso aí. A madeira que revete a casa é uma madeira plástica, que vem sendo atraída a atenção pelas suas características ecologicamente corretas. E muito semelhante à madeira convencional, onde é totalmente reciclável e com uma relação de custo-benefício maior. E além de preservar o ambiente, o meio ambiente, por reduzir o desmatamento forestal e a madeira também evita o surgimento de insetos, cupins, que são atraídos pela madeira convencional. E também ela ainda pode ser utilizada como pisos, revestimentos mobiliários interno e externo, pergolados, gaseiros e cachecos. Para os paisagistas. E os ambientes ganham vida sem prejudicar a natureza. O sistema de captação da água da chuva funciona quando a água da chuva cai, tem um telhado verde, e escorre pela cara. Depois que ela passa pela cara, ela vai passar por um tubo de PVC, que vai depois a água da chuva ficar armazenada em uma cisterna. E todo esse processo é bom, ele funciona para redução de custo da água e também que, com essa redução de custo, ajuda muito nos afazeres domésticos. Como usar descarga, guardar planta, lavar carro, coisas básicas. Mas ela não serve para ser consumida e nem para ter uma banho, porque ela, como é do telhado verde, ela vai ter algumas impurezas. Então, ela não vai ser muito boa para ser consumida e nem de uso pessoal. Bom, aqui ó, o telhado solar, ele é muito bom para você ter uma economia de energia. O porém, é que não tem como você colocar em toda a casa, são apenas algumas duas placas no máximo. Por quê? Ela é muito cara, você também tem que cuidar para que ela não quebre, para que ela não atinja nada nela. E, o que acontece? Você vai ter menos, por exemplo, o gasto, no máximo, o gasto da luz do chuveiro que você utilizar, da sua geladeira. Pode ser toda paga, com o que? Com a energia solar, que é convertida em energia elétrica e assim ser utilizada todo mês. E, o que acontece?